Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa edição do Super Mini. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Made in Brasil, a nossa nova playlist no Spotify. E por que a gente criou ela agora e só agora, né? E por que é importante ela existir, por que desse nome. Vou tentar fazer um vídeo não muito longo, ser mais sucinto aí nas explicações pra gente conseguir fazer uma edição aí sem que seja um mini webinar sobre essa playlist que entrou aí pra nossa grade de conteúdo e vai ter updates quinzenais assinados pela equipe do Alatage, especialmente pelo Mal Maioli. Primeiro, ela é uma playlist que você pode inscrever as suas faixas através da landing page, o link vai estar aqui na bio, tá? Então você tem lançamentos, especialmente faixas novas lançadas no intervalo de 15, 30, 45 dias. Então, se você tem algum lançamento aí, mande pra gente, vai ser um prazer. A gente vai ouvir todas as faixas que forem enviadas e vai colocá-las nesse update, se elas estiverem dentro das nossas métricas de decisão. Mas a gente vai estar bem aberto e bem disposto a apoiar os lançamentos de artistas nacionais nessa pandemia. Um pouco desse Super Mini também é, sobre a reflexão que a gente fez esses dias, de como a Front BR está sendo subutilizada, aquela playlist editorial do Spotify, e como ela poderia ter uma força maior de importância na agenda dos artistas que são do nosso nicho de house techno, essencialmente, mas música de pista, vamos chamar assim. Então a gente sentiu que o Alatage também tem um papel aí, a gente fez uma crítica ali pontual em torno dessa questão do Spotify. E por mais que a gente tenha aí toda uma grade de conteúdo que é muito voltada e muito aberta pra apoiar artistas nacionais, e tendo inclusive no Juntos aí talvez um dos grandes cases de sucesso da história do Alatage, um projeto que a gente começou na semana 01 da pandemia, e que a gente segue até agora, e já adianto pra vocês, vai ficar aí pra frente. E a gente sentiu que a gente poderia estar um pouco mais à frente, estar um pouco mais junto, na verdade, nessa promoção de lançamentos, através dessa playlist. O Alatage hoje desfruta de uma visibilidade importante, é um canal de busca de informação, de conhecimento, pra muita gente inteligente, pra muita gente interessante, pra muitos artistas em desenvolvimento. Então, por que não ter lá dentro desse espaço nosso, do Spotify, que a gente tem trabalhado com cada vez mais carinho já há muito tempo, com as playlists Invites, com a Sunday Morning, com as playlists de estilo, uma playlist que ela é dedicada exclusivamente para os artistas nacionais. É algo que faz total sentido e que, por si só, já é um grande motivo, mas é essencialmente porque a gente sente também que, cada vez mais, a música eletrônica brasileira é desejada. A gente teve, desde a virada do século, artistas e produtores trabalhando em alto nível e abrindo inúmeras portas, Mark, Renato Cohen, Anderson Noyes, e uma nova geração de artistas de pista, como Vitor Ruiz, Alex Stein, Ana, que estão, não estou citando nomes aqui, tem uma série, não estou citando nomes para falar que é esse grupo, mas tem uma série de nomes que realmente, uma série de nomes que ajudou a despertar um superinteresse sobre o que está acontecendo no Brasil. E, muito além desses nomes que estão lá no primeiro escalão e trabalhando em altíssimo nível e sendo responsáveis por realmente captar uma atenção que é essencial, a gente tem muitos artistas que estão trabalhando em alto nível e que ainda não despontaram nesse nível de reconhecimento, que ainda tem lá, às vezes, um número baixo de ouvintes no Spotify e que merecem que sua música chegue mais além. Então, essa playlist é muito pensada, sim, para artistas brasileiros, para ouvintes brasileiros, mas para que pessoas de fora possam se conectar com essa estética sonora de produção musical que o Brasil está produzindo. E hoje o Brasil não perde nada para nenhum país do mundo em termos de talento, em termos de oferta de lançamentos que tem sido trabalhado. A gente tem ótimos gravadores, a gente tem ótimos DJs, sempre teve, a gente tem ótimos produtores de house, de techno, de minimal, de disco. Então, esses nomes são o presente e o futuro da música eletrônica no Brasil, sendo eles, certamente, os principais responsáveis por um momento especial que eu espero que a gente viva no pós-pandemia. Então, ali na Made in Brasil, eles estão compilados e a gente vai ter um prazer imenso de usar aquela playlist também como reforçar talentos que a gente já trabalha e também buscar novos talentos para a grade de conteúdo do Alatage. Então, acho que é um projeto que... Ele é pequeno, sim, é uma playlist no Spotify, ele é, inclusive, muito menor em relação a uma série de outros projetos em prol de artistas nacionais que a gente desenvolve no Alatage, mas ele é um aponto importante, ele é um aponto importante para que a gente possa seguir se conectando com artistas nacionais e, quando uma marca se desenvolve e ela passa a ter mais visibilidade, e, no caso de uma plataforma de mídia como o Alatage, é natural que a gente tenha que pensar o conteúdo de forma global. É natural que a gente tenha que pensar o conteúdo cada vez mais globalizado, como é a música eletrônica, mas sem deixar de pensar no artista brasileiro, no artista nacional. E é por isso que a Made in Brasil existe. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês sigam essa playlist, eu espero que vocês ouçam os talentos que estão lá e eu espero que vocês, artistas, mandem as suas submissões para a gente. Como eu disse, vai ser um prazer ouvir e vai ser um prazer colaborar com mais esta frente no Alatage. Tá bom? Um abraço especial aqui ao Mau Maioli, que é o mentor de toda essa seleção e que vai seguir na linha de frente desse conteúdo. E a gente vai se conectando por lá. Tá bom? Um grande abraço, ótima semana a todos.